Meninas, primeiro de tudo eu quero agradecer vocês por estarem aqui, tá? Eu não quis vir, né? Você sabe, né? Tive que ver com outra vontade. É, mas obrigada, Ana, por convencer ela a vir, tá? Eu sei que você não gosta muito da Ana Carolina e do Henrico, mas eu sei que todo mundo desse bairro aqui tem medo do Sr. Gomes, da família estranha ali da Casa Preta, né? Sim. Então, gente, não se coloquem no lugar deles. E eles sumiram. A gente não sabe o que esses loucos fizeram com eles. Galera, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, no último vídeo eu mostrei pra vocês que o Sr. Gomes adotou a Ana Carolina e o Henrico e aí começou a rolar umas coisas muito estranhas. E eu queria ajudar eles, mas as crianças desapareceram. Fiquei de encontrar com eles na escola e eles não foram no encontro. Então, a única ideia que eu consegui ter é a gente fazer essa força-tarefa e sair procurando eles pelo bairro. Pode deixar, a gente ajuda. Se o Pepo fosse um cachorro farejador, você ia com a gente, né, Pepo? Mas não é muito seu estilo, né, Pepinho? Ele gosta mais de brincar. É. Então, vamos localizar, meninas. Vamos tentar procurar pelas ruas do bairro, passar em frente à casa deles, ver se a gente consegue alguma informação. Beleza? Sim. Bora andar. Bora, bora, bora. Força-tarefa pra encontrar os irmãos. Que situação, gente. Eu queria ter um plano melhor, mas eu não tenho. E eu não sei se eu posso denunciar na polícia, afinal, o senhor Gomes que adotou eles, né? A polícia vai falar, o que você tem com isso? Então, eu prefiro procurar com as crianças pelo bairro. Vamos lá, gente. Ai, gente. Ai, eu tô cansada aqui. Eu também, mas a gente vai fazer o quê? A gente tem que tentar ver algum sinal deles. Ana! A história não é à toa, né? Vocês sabem? Por quê? Claro que não é à toa. Não se fala achar nada. Ela não tá aqui. Como assim? É, como assim ela não tá aqui? Ah, eu sei de uma coisa. Uma fofoca. Fofoca? Conta. É, conta pra gente. Que fofoca? Não. Só se você me der um favor. Quando eu quiser. Todas vocês, aliás. Um favor? É, quando eu quiser. Você sabe alguma coisa realmente importante sobre a Ana Carolina e o Henrico? Sei. Tá, tudo bem. Me comprometo de fazer um favor. Peraí, o que é o favor? Não, eu não vou decidir. Então vai ser um favor muito difícil. Ah, e vocês decidem sim ou não? Ah, tá bom. É pelo amor pra... Eu sei o quê. Tá, tá. Tudo bem. Eu topo, topo. Fala, o que você sabe? Olha, eu tenho uma fofoca que é bem assim. Tem uma nova menina lá no orfanato que o nome dela é Esther e ela viu. Eles iam embora. O senhor... Eles iam embora? A gente sempre precisa achar essa menina. É. Ela deve saber, né, o que aconteceu. Sim. Porque eles morrem. É. É, vai ser isso. Aconteceu alguma coisa. Sugar o sangue? Eles são vampiros, não sei. Acho que não. Eles só são estranhos, né? Não são estranhos. Vampiro não existe, né? Mas sabe que ele é naquela casa, né? É, a Ana Carolina falou que eles dormiam em caixões. Mas tá, vamos correr por fanato, meninas. Vamos correr. Esther. Quem é Esther, gente? Quem é Esther? Não importa, mas a gente vai descobrir. Preciso saber o que aconteceu com a Ninha. Ai, eu não aguento mais andar, gente. Tá muito quente. Aquela ali? Brincando com a fita? É, bonitinha, né? É, bonitinha. Tem jeito de ser criança fofa, graças a Deus. Vai ajudar a gente, né? E aqui a gente não conhece a rua novada. Ah, foi sobre. Tá. Oi. Oi, menininha. Tudo bem? Aham. É, você é nova aqui no orfanato? Sim, sou. Você é, né? Eu tô vendo a roupa do orfanato. É, você é Esther? Aham. Ah, é ela, né, Sarah. É que a Sarah me falou que você viu a Ana Carolina e o Henrico. E eu tô procurando por eles. Eu tô procurando muito por eles. Você sabe me dizer onde que eles estão? Você viu eles? Ah, eu vi um homem preto com carro branco com uma menina ruiva e um menino. Ah, é? Sim. E foi aqui na frente? Foi aqui na frente que você viu? Foi. E cadê eles? Você viu pra onde ele foi? Ela falou alguma coisa? A Aninha? A Aninha deve ter pedido ajuda, né, Thalita? É verdade. Eu me vi. Você viu? Aham. Fala pra gente pra onde ela foi. Como não? Porque não. É? Porque ela não. Porque não. É, porque não. Você tem risco de vida. É, ela pode estar em perigo. Por favor. Isso não é problema meu. Como não é problema seu? Ajuda. Você é na do orfanato? A Ana Carolina também era. É que você é novata, mas ela acabou de ser adotada. Eu não sei se você conheceu ela. Mas ela precisa muito de ajuda. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Ela era daqui, igual você, sabe? Uhum. Mas agora que eu peguei a cama dela, eu não preciso mais dela. Como assim? Você pegou a cama dela no orfanato? Justo. Por quê? Como assim? Quando ela foi adotada? Sim. A gente fez o café com a dona da Ana Clara. E ela fez o café com a dona da Ana. Daí ela saiu e ficou com a cama. E ela fez o café com a dona. Volte pra ela, tava com a cama. Oxi, garota. Mas isso é muita maldade. Ela foi adotada por uma família muito estranha. Eu não sei o que eles vão fazer com ela. É, quase vampiro, né? É porque ela acha que eles são vampiros. Às vezes eles são vampiros, gente. Mas eles dormem num caixão. É perigosa, eu não sei. Ela me pediu ajuda. Por favor, me fala pra onde você viu que eles foram. Por favor. Não, por favor. Por favor. Não. Oxi, mas por favor. Não. Gente, eu... Tá, 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 tá. Tchau. Por causa de uma cama, garota. Sério, olha seu tamanzinho. Você é tão pequena. Olha o chão. Meninas, vamos embora, tá? Eu tenho uma ideia. Pela descrição, carro branco. Pessoa morena, roupa preta. Deve ser o Sr. Gomes. Certeza, né? Certeza. Bom, gente. Eu disse que ia do jeito que vocês achavam, né? Tá, mas eu acho que eu sei quem vai conseguir ajudar a gente. Tem uma pessoa que o Sr. Gomes gosta e que talvez consiga fazer ele falar. O Gabriel. Vamos voltar pra casa. Vamos. Talvez ele consiga nos ajudar. Gabriel, foco, por favor. Eu preciso da sua ajuda. O que você tá fazendo? Ai! Isso é biofenac. É remédio muscular. Remédio até de cavalo. É doente? Não! Ai, meu Deus. Gabriel, usa o Tico e o Teco, por favor, que eu preciso da sua ajuda. Senta. Você precisa ligar pro Sr. Gomes. Preciso? Precisa. Você sabe muito bem que ele levou a Ana Carolina e a Lirica. Ai, mas... Ou o que ele fez com eles, sei lá. A gente não tinha certeza se ele tinha vindo alguma coisa com eles ou não. Mas eu procurei com as meninas pelo bairro e a gente descobriu que ele levou elas pra algum lugar. Liga. Mas eu não quero ligar pra ele. Tô enchendo o barco. Liga! É verdade mesmo. Só liga, Gabriel. Vai. É. Liga e espera. Você precisa chamar ele pra fazer alguma coisa, pra ver se ele te conta pessoalmente. Fala que vai explodir trenzinho. Oi, Sr. Gomes. Tudo bem? Tudo bom, hein? Eu tô bem. É. Sr. Gomes, eu tô com muita saudade de você. É. Nada, faz tempo que a gente não se vê, porque a gente é melhor amigo, sabe? Trenzinho, trenzinho. Tá aceitando isso. Trenzinho, ele gosta. Isso, porque você é meu melhor amigo. E sabe o que eu achei muito legal, Sr. Gomes, que você gosta? Explodir tren. A gente pode explodir tren, eu e você? Agora. Agora. Nesse exato momento. Vem pra cá. Agora. É. Agora. Meio que não dá pra ficar ocupado enterrando alguns problemas. Enterrando? Calma, calma. Calma. Peraí, calma, louca. Peraí. Sr. Gomes, salve. Onde você tá? Onde você tá, Sr. Gomes? É. Vem aqui agora pra gente brincar de trem. É, vou o seguinte, eu tô um pouco ocupada agora, me livrando de algumas coisas aqui. Aperta toda a sua casa, ok? Tá, toma. Tá no fundo, gente. Elas criam no fundo. Você ouviu, né? Você ouviu, elas criam. Tem criança gritando no fundo. Tem criança gritando no fundo. Houve um socorro. Calma, não é ninguém, porque eles não vão ver. Eles não vão ver, eles não derramam debaixo da terra. Ô, se vê, que não vai ser que a falta, né? Claro de nada, Sarah. Peraí, derramam debaixo da terra? No caixão ou no jardim? Você pode estar no cemitério. Lembra que ele te levou e você vai encontrar? Perfeito, cemitério. Enterrar cemitério faz todo sentido, porque se fosse no jardim da casa deles, a gente teria visto quando a gente passou lá. Gabriel, a gente precisa ir no cemitério de novo. Agora, gente. Só que aquele cemitério a gente foi privado. A gente vai ter que ir no cemitério um pouco mais macabro. Mundo, eu quero ir embora. Calma, gente. A gente tem que ajudar eles. Não tem o que fazer. Vamos, Gabriel. Você tem certeza? Eu sei. Ué, você tem ideia melhor? Você falou que o privado tá fechado. A única aberta é esse aqui, né? O público da cidade. Sim, sim. Mas... Você me perdoa isso, sim. Tá no cemitério. Mas e se ele enterrar as crianças, Gabriel? Meu Deus. A gente não pode achar outras? Não. Vamos entrar, gente. Vamos entrar, vai. Vamos entrar, vai. Dêem as mãos, não se soltem porque esses canos são meio estranhos. E fica de olho nas crianças comigo. E vamos procurar. Vamos procurar. Olha. Olha só. É muito grande. Gente, é muito grande. Tem muita lápide. E agora? Será que a gente vai por aqui primeiro? Ou pra lá? Seria mais rápido se a gente se dividisse, né? Mas eu não sei se é uma ideia, né? Gente, não tem. Não, né? Eu não quero andar no meio das lápides, não. Não é que, sei lá, nem vem do Xambupe à noite. O que a gente faz? Como que a gente vai encontrar eles aqui? Vamos andar pela rua aqui. Achou, achou, não achou. Vamos embora. Para. Entendi. A gente pode talvez perguntar pra alguém onde que é o túmulo dos Adams. Talvez a gente ache. Família do Gomes. Será que eles dormem aqui? Será que eles estão mortos? Eles não são vampiros? Não, mano. Eles não são vampiros. Eles acham que eles são, mas eles não são. Eles são estranhos, né, Gabriel? Eles são meio... Quer dizer, meio não, né? Completamente louco. Ai, meu Deus. Chega, Gabriel, olha onde a gente tá. E agora... E ela quer ir embora. Eu também. Ai, imagina a gente. As crianças ali. Oh, meu Deus. Oh, nossa. Ai, graças a Deus. Você tá bem. Não acredito que a gente achou vocês. Eu tô muito medo. Ai, eu tô agachando muito. O senhor, vamos me trouxer aqui no cemitério. Eu gostei muito do cemitério. Do cemitério. Ah, como assim? Eu não sei de ver os caixões. O senhor vai buscar uma paraíra de volta. Buscar uma paraíra. Meu Deus, ele vai fazer o que com as crianças? Com as crianças. Não sei. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vai ficar tudo bem, tá, Ana? Enrico. Ele fez um pouco de estrenho normal. Oh, meu Deus. Ele disse uma coisa, criança. Ele comeu. Vamos sair daqui antes que ele volte, gente. É melhor a gente só sair daqui. A gente resolve essa questão do Enrico e o Creepy e depois. Vamos sair daqui antes que ele volte. Não, não sei. Desculpa a Deus por estar aqui entrando no cemitério. Mas eu tinha que... Vai dar uma boa causa, né? É, eu queria buscar as crianças. Vai que ele faz. O que ele vai fazer aqui para uma parque? O que ele está fazendo aqui com as crianças no cemitério, gente? Tem que dar alguma coisa. Será que é eles? Alguma coisa. Com certeza. Sei lá. É, né? Às vezes quer transformar eles em morto-vivo. Vai saber, Gabriel. Vamos embora. Corram para o carro, crianças. Corram para o carro. O carro está ali. Deus me defenda, gente. Vamos para casa. Ai, graças a Deus a gente está de volta no nosso bairro. Amém. E agora vai ficar tudo bem para crianças. A gente ligou para a Lohane. Eu falei para ela que eu tenho tudo gravado essa loucura dos Adams. E não tem como. Ela vai anular essa adoção. É perigoso para a vida deles, né? Com certeza, senhor Gomes. É. Pirado. Pirado, não. Todos eles. Ufa, vamos aqui para casa. É, que bom, né? Que bom. Adeus pessoas estranhas e cantos estranhos. Caixão, se quiser. Aqui não tem caixão? Aqui não, meu bem. Aqui você vai dormir bem, tá? É. Aninha, por que você parece triste? Ai, sabe, Bruno, eu queria mesmo uma família de verdade. Eu não quero ficar sozinha mais. Que bad, né? Mas, Aninha, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E logo, logo, quando você menos esperar, você vai ter uma família, tá bom? E uma família boa, tá? Não é uma família boa. E uma família que anote dois juntos, né? Que é o mais difícil. Mas, Aninha, você vai conseguir, eu tenho certeza. Né? Tá? Beijo, tá bom? Beijo, fica bem. Vai dar tudo certo. Ah, o que você está fazendo aqui? Hein? Ninguém te quer aqui. Eu vim para o orfanato. Ei, não fala assim com ela. O orfanato... Mas você sabe que você vai dentro do chão, né? Por quê? Ah, porque só tem espaço para um. Como assim? Menina, você não é nenhum, você dá meio. É, olha o seu tamanzinho. Olha o seu tamanho. Onde você tem mesmo? Nove anos. Nove anos, desse tamanho. É, nove anos. E você acha que manda em alguém. Hum. Hum. Mas, ó, Ana, vai para lá, tá? Eu conversei com a Lohane, ela vai realocar você. Ela vai arrumar um quarto para você. Para o Henrico também, com os meninos. Uma cama para você. Seja essa, uma cama nova ou o que for. Tá bom? Qualquer coisa é melhor que ir no cachorro. É, qualquer coisa é melhor que o colchão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Criança. Deu, hein? Você viu isso aqui? É. Ela é bem metidinha, né? É. Não gostei dela. Olha o tamanho dessa criança, gente. Ela é muito pequena, né? Parece uma forminha. Por que as crianças do orfanato são assim, né? Ah, porque é o instinto de survivabilidade delas, né? Sobrevivência, né? Você ia falar em inglês, né? Survivor, hein? É sobrevivência. É, eles brigam por... É, não tem pai, não tem direito. Não tem nada, né? É, você acha que a rua é ruim? Imagina ele no orfanato. Imagina no orfanato, mas acho que a rua é pior. Mas, Gabriel, eu fiquei pensando, sabe? Você viu o que Ana falou? Uhum. O que eu estava pensando? Será que a gente não consegue ajudar eles a arrumar uma família para adotar eles? Ou até mesmo, não sei, deixar eles com a gente? O quê? É. A gente, não tá? Mais duas? Sei lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.